Dicas que eu vou pegar pra mim mesmo, viu? Coincidentemente, tô com dois papéis de parede lá em casa pra poder aplicar e ainda não tive coragem porque não sei a técnica, então vou aproveitar aqui pra aprender junto com o pessoal de casa. A gente tá inclusive na cozinha aqui da dona Deuzelita, que cedeu esse espaço pra gente porque ela tava me dizendo que mora aqui há mais de 20 anos e tá um pouco enjoada ali da pintura, já fez uma mudança na sala, colocou papel de parede e hoje vai ser a vez da cozinha por um motivo especial também, né? O Gelson é decorador, vai contar pra gente. O pedido dela foi um pedido bem específico, né? Ali a região do fogão, por qual motivo? Bom dia. Bom dia, primeiramente, a todos que estão nos assistindo agora. Então, a nossa cliente se queixava muito de ter mais uma facilidade na hora da limpeza, às vezes também uma decoração por motivo de já estar enjoado daquela cozinha toda branca. Ela já contratou o nosso serviço pra fazer na sala dela e hoje a gente vai estar fazendo pra ela na torre quente, que a gente chama, né? Que seria esse espaço atrás do fogão. Então, a gente vai colocar pra ela um papel de parede, adesivo, ele é lavado, pode ser limpado com um pano úmido, sabão neutro. Pra facilitar a limpeza mesmo. Isso, além de mudar também a cara da cozinha, né? Vamos mostrar pra gente, ele trouxe inclusive a equipe aqui pra ajudar nesse trabalho, todo mundo devidamente já higienizado, com máscara, é uma equipe que trabalha junto já todo dia, né? Qual papel de parede? Mostra pra gente aqui. E o primeiro passo ali é descolar esse papel, né? O adesivo. Aliás, tô vendo ele limpar ali, o primeiro passo é a limpeza, né, Gelson? A gente faz a limpeza lá do ambiente que vai ser aplicado, né, da superfície. Pode ser limpado com um pano úmido, um álcool mesmo, pra tirar a gordura que esteja no local, né? Pode ser úmido, então? Não precisa ser seco, não? Isso. Ali já tem o papel que ela escolheu da preferência dela? Só descolar ali, como faz, Gelson? Ali a técnica agora é destacar o line, que é a parte de trás do adesivo. Aí a gente vai tirar essa parte de trás, tipo, cerca de uns 10 a 15 centímetros, e colar, virar o adesivo pra colar na parede. Ah, então não tira tudo de uma vez, de jeito nenhum, porque pode ter erro. Isso, aham. Qual que é o perigo? Aí vai atrapalhar bastante, né? Vai dar bolhas, você vai se embananar tudo na hora. Agora, é uma técnica que quem tem prática consegue fazer sozinho, mas quem não tem, quem vai tentar em casa? Quem não tem, tipo assim, pegando essas dicas também ficaria bem tranquilo, sabe? É mais uma questão de, tipo, bem, tipo, tranquilo mesmo. Pegou ali, fez essas técnicas e já consegue fazer normal. Em dúvida, vai ficar mais fácil. Com certeza. Eu tô vendo ali ele usando. O que é aquilo ali pra fixar? Aquela é uma espátula que vai fazer a retirada do ar, do adesivo, que tá por trás. Aí a gente vai descendo agora a parte de trás do adesivo, vai tirando por partes. Então você prega primeiro ali a parte de cima e vai descendo. Isso, depois vai descendo ele pra fixar toda a parte. E o que é isso que ele usa ali? Parece um rodinho? Isso, é como se fosse um rodo ou uma espátula, né? Algo simples mesmo. Qualquer não consegue encontrar. É, você pode estar usando também um pano, qualquer parte, isso, alguma coisa reta que dê pra usar. Essas espátulas também você encontra facilmente, em ferragista, 3 reais, por aí. Baratinho. Baratinho. Mas não pode perguntar, tio. Não, o que eu achei curioso é o fato de estar colocando ali num local atrás do fogão, né? O fato de estar perto de uma região de calor, não tem problema esse adesivo? Não, não. Não tem problema. Esse adesivo, ele suporta alta temperatura, além de ser lavável também, né? Pode ser colocado em diversas superfícies. Hoje em dia a gente usa muito em cozinhas pra armário, pia, mesa, geladeira. Então, assim, é uma infinidade de coisas que dá pra ver pra fazer usando o adesivo. Tem que tomar cuidado com o produto pra fazer a higiene, a limpeza desse fogão? Porque pra tirar gordura, a gente costuma usar um produto mais forte, né? No papel de parede, ele pode ser usado? Como no adesivo ele é uma superfície bem lisa, então fica bem mais fácil a limpeza. Você passa num pano úmido, já vai ver que vai limpar facilmente. Agora eu tô vendo ali, muitas vezes, da bolinha, né? Isso. O que a gente faz pra tirar essa... Ah, ele vai fazer ali? Isso. Olha só, mas lá embaixo. Só furar mesmo em cima da bolha com estilete e o ar já vai sair. Isso, correu. E aí a superfície fica completamente lisa. E ali ele tá fazendo o arremate? Isso, aham. Outra técnica é o secador também? Isso, quando tiver alguma parte mais curvada, tipo em geladeiras, mesas, dá pra gente usar o secador de cabelo pra facilitar mais o manuseio do adesivo. Olha ali, ele tá mostrando pra gente, inclusive o ar quente ali vai acabar tirando essa bolha também. Isso, exatamente. Agora, banheiro. Dá pra usar papel de parede em banheiro? Porque é um lugar mais úmido, vai ali o resíduo do sabão. Dá sim. Que tipo de papel? Qualquer papel ou não? Do lado externo do box, a gente pode usar esse mesmo papel. Agora, se for na área interna, é recomendado que a gente use um adesivo laminado. O que seria o adesivo laminado? Seria o mesmo adesivo, porém a gente usa um película transparente por cima dele. Que é pra proteger mais a impressão do adesivo, pra durar mais tempo. Aí você pode passar a bucha, pode passar produto mais forte, entendeu? Pra fazer a limpeza. Além do papel de parede, tem uma técnica, que é a técnica dos adesivos, né? Dá pra fazer da mesma forma, sai mais em conta. Que técnica é essa? Dá sim. São os adesivos de recorte, que a gente chama, né? São figuras recortadas eletronicamente e o cliente cola onde desejar na sua casa. Pode ser em geladeira também, parede. A gente usa muito esses adesivos de recorte em quartos infantis, né? Que o pessoal pede bastante bichinhos lá de animação, pra decoração. Dá pra encontrar, inclusive, personalizado? Tem empresas que já fazem? Dá sim. Pela internet você encontra tudo hoje. Bem fácil mesmo. E aí você mesmo pode fazer a instalação. Algumas empresas já vendem com todas as ferramentas necessárias pra fazer a instalação. É sim, super fácil. Algumas empresas já mandam também com um manual de instalação. Ótimo. Mano, pode perguntar. Ele tá falando aí da questão dos adesivos, que você abordou com ele, adesivo de parede. Olha que bacana que ficou, gente, o resultado ali, né? E aí a gente tá vendo até algumas imagens de adesivos que aí, no caso, a ideia é essa tira que a gente tá vendo agora de imitar azulejo. E tem esses adesivos que ele falou especificamente pra quartos de criança. Eu posso, por exemplo, comprar um adesivo, né? Um papel de adesivo liso, recortar em formato e colocar na parede? Ou esse é um adesivo próprio pra parede? Pode sim. Qualquer adesivo, ele vai segurar assim na parede, dependendo do estado da parede. A pintura precisa ser lisa, né? Não pode ser textura, não pode ser diretamente no reboco, não pode ser também diretamente na massa corrida. Tem que ter pelo menos um monte de tinta pra poder dar aderência no adesivo. No caso do papel de parede, qual a duração? Ele vai ficar por anos aqui no azulejo? É a mesma duração que for numa parede ali mais grossa, um pouquinho com tintura? Como que funciona? Sim, sim. A duração do adesivo em si vai de dois a três anos. Aí, dependendo do seu cuidado, limpeza, pode durar até cinco anos ou mais. Sai bem mais em conta de gastar com a obra ali. Sem falar o tempo de reforma que a gente gasta, sem toda aquela dor de cabeça. A Deusa ali também já é nosso cliente, ela sabe. A gente faz a transformação do ambiente bem rápido pra ela, sem que seja, sem nada. Agora, qualquer parede, aquela parede que tem relevo, pouco enrugada ali, pode receber esse adesivo também? Ou não é aconselhado? Pode, pode, mas não é aconselhado. Agora, parede com pintura e textura, infelizmente, no adesivo não gruda. Aí, teria que ser um outro tipo de trabalho. Tem também a plotagem pra móveis, né? Eletrodomésticos, inclusive... Oi, mano, pode falar. Não, você tocou exato. O Pátio, nossa sintonia, ela é perfeita. É isso que eu ia falar. A gente tá mostrando agora, por exemplo, a imagem de uma geladeira. Às vezes a geladeira tá com um amassadinho, enferrujadinho, ou aquele armário meio descascado. Dá pra colocar o adesivo ali, fazer essa espécie de plotagem e fica novinha em folha, né? Dá sim, com certeza. A gente faz muitas geladeiras que, ó, às vezes o pessoal já enjoou, já tá bem velhinha e quer dar aquela renovada. A gente usa muito o adesivo de quimito, inox. Então, às vezes, se você fosse comprar uma geladeira dessa, aí sairia em torno de uns 5 mil reais. E usando os adesivos, você gasta em torno de 250 reais por aí. Eu vou dar o meu exemplo, mano. Eu comprei o papel de parede e também o papel pra colocar na geladeira lá de casa. Porque a cozinha era branca, agora tá mais escura, quero transformar ela na inox, né? Naquela geladeira inox. E perguntei, se precisar retirar ali, estraga a geladeira? E aí, Gels? Não, não estraga. Pode fazer a retirada do adesivo futuramente, tranquilamente. Não estraga a geladeira, não estraga o móvel, não estraga a parede. No caso da parede, assim, exceto se tiver com alguma infiltração ou a pintura já estiver ruim. Mas, em geral, não estraga. Na geladeira também pode ficar só algum resíduo de cola do adesivo. Mas aí, você usando um produto removedor de cola, já sai facilmente. Consegue tirar. O móvel também, o eletrodoméstico, ele é tão simples quanto a parede ou é mais trabalhoso? Não, aí já é um pouquinho mais trabalhoso. Você vai precisar usar mais o secador de cabelo pra dar aquela aquecida no adesivo. Pra ficar mais maleável, pra fazer as curvas. Tem os acabamentos também, né? Isso, precisa fazer mais acabamento de recorte no estilete. São detalhes. Isso, são detalhes. Então, mas o pessoal pode ser... Mas nada que você não possa fazer sozinho também. É bem simples. Isso que eu ia perguntar. O pessoal pode se arriscar em casa? Pode, pode sim. Eu tava preocupada, Manu. E assim, é um processo totalmente reversível, né? Se você fez a... Quer trocar futuramente, você pode tirar, colocar outro modelo. Porque, infelizmente, Manu, nem todo mundo tem condição de trocar a geladeira, né? Exatamente. Mais muda de casa, a cozinha é um pouco mais escura ali, a geladeira era branca. Então, vale o investimento. Eu mesma comprei uma folha ali do papel, baratinho pela internet. Só que os meninos sabem o que estão fazendo, né, Manu? A gente vai arriscar, às vezes não sai do mesmo jeito. Só que é possível então, né, Gelson? Você garante. Com certeza. Oi. Eu não sei não, viu? Eu acho que esse negócio vai ficar cheio de bolha. Eu vou tentar arriscar também uns adesivinhos no quarto da minha filha, mas vai ser assim, uma borboletinha, um negocinho. Mesmo assim, eu tenho certeza que vai encher de bolha. Agora eu quero saber o seguinte, Pathy, da dona de casa que está aí com você, ela deve ser a dona dessa casa aí. O que ela está achando desse adesivo, dessa cara nova que está dando no ambiente? Isso ela já vai empolgar para fazer mais. Tá certo. Vou perguntar para a dona Deselita. Dona Deselita, conta para a gente o que está achando do resultado. Gostou? A senhora pediu a ajuda dos meninos aqui hoje? Está aprovado? Eu pedi a ajuda dos meninos, né? Porque como eu já trabalhei a parte da sala, né? Aí eu gostei e fui fazer a parte da cozinha. Eu amei isso aí, né? E não vai parar por aqui? Não, não vai dar, né? Culturalmente vai fazer os quartos aí também. Ela disse que já estava querendo olhar os quartos. Agora eu vou olhar os quartos, depois a parte dos banheiros, né? Porque o trabalho dormindo é muito bom e fica muito bonito e muda totalmente o visual. A senhora preferiu contratar, né? Porque para não correr o risco. Não correr o risco. Vai que eu pego achando que é mais fácil e eu não dou conta. Então achei melhor eu contratar os meninos, já que eu conheço o serviço deles, né? E aprovou? E aprovou o serviço deles. Tá aí, Manu. O serviço que a gente vê é que ele é muito prático, muito rápido. Mas como eu disse, os meninos são profissionais, né? A gente, claro, no arinheiro de primeira viagem, talvez tenha alguma dificuldade ali, mas é preciso paciência, né, Gelson? Esse é o segredo. Nada que uma paciência não resolva. Paciência, um pouco secador, algumas ferramentinhas, como a espátula que eu disse, né? Você consegue encontrar facilmente em ferragiça por dois, três reais no máximo e fica super tranquilo a instalação. Quanto sai um serviço desse aqui? Esse serviço aqui sairia em torno de uns setenta reais. Setenta reais. Se fosse para fazer uma reforma, ficaria bem mais caro, sem dúvida. Aí seria uma semana de reforma, quebra a parede, tira isso do lugar. Ah, é aquela toda sujeira no ambiente.